Música Você sabia que nem sempre o medo é ruim? O medo é uma sensação e está ligado a um estado de alerta diante de uma ameaça. No momento em que nos deparamos com um perigo, o nosso corpo responde para nos preparar para uma possível luta ou fuga. Os batimentos cardíacos aceleram, os músculos se contraem causando tremores, a respiração fica ofegante, dentre outras reações fisiológicas do nosso corpo. Mas existe um lado bom no medo. Nem sempre o medo é ruim. É isso mesmo que você ouviu. Às vezes, o medo é benéfico. Se não sentíssemos medo, morreríamos queimados, afogados, atropelados. O medo nos protege quando permanecemos alerta diante de um perigo real. Olhamos para os dois lados ao atravessar a rua. Caso contrário, colocaríamos nossa vida em risco. Nesse sentido é que o medo é benéfico, desde que não seja extremo. O medo causa prejuízos quando aparece em situações em que não existe um perigo real. Como medo de um possível julgamento de um colega de trabalho, medo de não ser aprovado, medo de ficar sozinho em casa, ou medo de perder uma pessoa amada. Esse medo gera ansiedade e causa inúmeras consequências negativas na sua vida. Identifique o que de fato está causando medo e procure maneiras de superar essas sensações. Um psicólogo pode te ajudar nesse processo.